Noventa e três FM, vinte anos, uma história de amor. Noventa e três FM. Inovação e pioneirismo podem definir o início do debate noventa e três. Em mil novecentos e noventa e sete, nenhuma rádio gospel FM possui um programa do gênero. Foi aí que Alberto Brizola, então diretor da emissora, ousou e tornou o horário de onze horas da manhã tão significativo para os evangélicos, como nos lembra Shirley Gonçalves, uma das primeiras produtoras. Um formato basicamente jornalístico teve como objetivo interagir com os ouvintes de forma bastante esclarecedora. A ideia foi criar um programa muito versátil, em que pudesse ser discutido temas polêmicos, tirando o máximo de dúvidas possível. O ano de 2001 foi marcado por outra mudança. A vinda de J.R. Vargas, que assumiu o comando do debate noventa e três. Ele trouxe não apenas a experiência de locução, mas também a firmeza e a segurança de um pastor à frente de um programa com profundidade bíblica. Uma aposta feita pela diretora Andréa Maia. A gente tinha que colocar uma outra pessoa na apresentação, uma pessoa que trabalhava comigo aqui na noventa e três, super abençoada, Renata Leite, falou, poxa Andréa, por que você não chama o J.R.? E naquela época a gente tinha em torno de cento e vinte mil ouvintes por minuto, que era uma audiência maravilhosa, e hoje a gente tem quase trezentos mil. Então acho que deu certo, né? No debate noventa e três os temas são enviados pelos ouvintes e cabe à produção e aos convidados discutirem com credibilidade os assuntos. O programa funciona como uma espécie de espelho em que milhares de pessoas se veem refletidas diariamente. É por isso que são muitas as histórias de conversão, como a de Fátima Helena. Através do debate que eu me converti, agradeço muito mesmo as opiniões dos pastores. Ao longo de quinze anos, passaram pelo programa pastores, profissionais de diversas áreas, artistas e políticos. Numa dinâmica interativa, os ouvintes questionaram e cobraram das autoridades por meio do quadro Você e o Prefeito. O debate também foi além do estúdio, um projeto ousado em que os ouvintes questionaram os assuntos em pauta no debate noventa e três nas ruas. J.R. Vargas fala dessas experiências. O projeto Você e o Prefeito foi um projeto bastante interessante. Ele foi desenvolvido para permitir que a população tivesse maior acesso, criasse maior acesso ao prefeito. E eu sempre gostei muito de estar perto dos nossos ouvintes. Por isso que o debate noventa e três nas ruas, ele se tornou para nós um fenômeno muito interessante. O seminário do rádio brasileiro, como o debate noventa e três é chamado pelos ouvintes, é um programa que emociona e alegra. Alcança a gente das mais diferentes idades e faz até com que as pessoas conversem com o rádio. Natália Valadão é uma dessas ouvintes. O horário de onze horas da manhã marcou e marca a vida de milhares de ouvintes que abrem suas casas, carros, trabalhos e vidas para que a noventa e três FM faça parte de seu dia. Amanhã, na terceira reportagem da série, a repórter Fernanda Paredes fala do trabalho social desenvolvido pela noventa e três FM. Noventa e três FM, vinte anos, uma história de amor. Noventa e três FM.